Bom dia pessoal, hoje é outro dia aqui, vamos acender. Será que acende o nosso forno aí? Vamos ver, acompanha aí que eu vou tentar acender o forno. Vamos ver aí que, hoje eu não coloquei nada lá, vamos ver, vai ser na seco, sem álcool. Se não pegar eu ponho o álcool, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Hoje vai ser difícil. Vamos ver. 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 aqui. Vamos ver. a tampa daqui a pouco. aqui na frente. É só para vocês verem que o fogo está indo. começou a crescer e foi. vamos ver.